Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Eu vou estar falando em vários vídeos sobre liderança. Liderança a partir de 2 Timóteo, que é uma carta pastoral que Paulo escreveu. As cartas pastorais são três. Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E eu vou estar falando sobre 2 Carta de Paulo a Timóteo. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Segundo Epístolo de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que nós compreendamos melhor essa epístola de Paulo a Timóteo, nós precisamos conhecer um pouquinho a história. E eu penso que esse vídeo é fundamental para que os outros façam sentido para você. Vamos conhecer um pouquinho da história que envolve esta carta. No ano 64, o imperador Nero mandou incendiar um bairro da cidade de Roma a fim de, presenciando ao incêndio, ele se inspirasse para escrever um poema épico. Olha que loucura. Um poema extraordinário, fora do comum. Contudo, o incêndio teve consequências dramáticas. Se alastrou e destruiu quase quatro bairros, deixando desabrigados milhares de pessoas. Em face do resultado danoso e irresponsável, ele e seus asseclas precisavam tomar alguma providência e, então, colocaram a culpa nos cristãos para cobrir o abominável desatino. E por esta razão, a partir do ano 64, Nero empreendeu uma busca impiedosa, louca, contra os cristãos. Homens, mulheres, velhos e crianças eram presos e encarcerados. Veja só. Homens, mulheres e crianças eram lançados aos leões na arena e devorados pelas feras. Outros eram envoltos em betume, amarrados em postes e incendiados para iluminar o palco tétrico das covardias que aconteceram no Coliseu Romano. Realmente, Nero era um monstro, era um louco. Paulo, ao deixar a Espanha, percorreu as igrejas do Oriente, nomeou Tito bispo de Creta. Tito, capítulo 1, verso 5. Em Éfeso, ele nomeou Timóteo, bispo de Éfeso. 1 Timóteo 1 e 3. Em Nicápoles, passou o inverno, mas sentiu uma vontade irresistível de voltar a Roma. Tito e Lucas estavam em sua companhia. Por necessidade de atendimento aos núcleos cristãos, Tito foi enviado a Dalmácia. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 10. Agora, vamos ver a prisão, a condenação e a morte do apóstolo Paulo, para você entender a epístola. Paulo voltou a Roma na primavera, no ano 67. Somente acompanhado por Lucas. Ele empenhou-se no trabalho de reconstruir a comunidade dizimada pelas perseguições cruéis e covardes de Nero. Segundo a tradição, Paulo encontrou pousada à margem esquerda do rio Tibre, perto da ilha Tiberina. No local de sua última residência, ergue-se uma antiga capela dedicada à sua memória, São Pablo a la Regola. Aqui o apóstolo Paulo foi preso, acusado de chefiar a seita cristã. Neste segundo cativeiro, a situação do apóstolo ficou completamente inversa da anterior, pelo fato de pesar sobre os cristãos a acusação de terem incendiado Roma. Por essa razão, arrastava pesados grilhões e era tratado como malfeitor. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 9. O apóstolo estava completamente isolado, porque os amigos de Roma não conseguiam visitá-lo facilmente. Êbolo, Pudente, Lino e Cláudia só podiam procurá-lo com muita precaução. O caso de Paulo devia ser julgado pelo tribunal imperial. Nessa época, Nero percorria a Grécia disfarçado em comediante, mas deixou em Roma como substituto o terrível Hélio. No primeiro interrogatório, permitiram o apóstolo fazer a sua própria defesa da acusação de cumplicidade no incêndio de Roma. Mas ninguém o ajudou senão Deus. Isso está registrado em 2 Timóteo 4, verso 16 e 17. Contudo, deve ter se saído muito bem, pois a audiência foi suspensa sem qualquer condenação. No calabouço, o apóstolo Paulo reuniu suas forças restantes e escreveu a sua última carta ao estimado discípulo Timóteo. A segunda epístola Timóteo, a quem cuidava como um filho e o nomeou executor do seu testamento. O apóstolo tinha esperança de vê-lo ainda mais uma vez, mas tinha receio de que fosse tarde demais. Todavia, a carta pede que ele venha o mais depressa possível e que trouxesse Marcos em sua companhia. Pede também uma velha capa que deixara em troate. A friagem do calabouço estava minando rapidamente a saúde do velho apóstolo. No outono do ano 67, foi agendada a realização da segunda sessão do tribunal. Paulo não tem ilusões, sabe que esta sessão terminará com sua entrada no reino dos céus. Ele mesmo então escreve, combati o bom combate, concluí minha carreira, guardei a fé. De resto, me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O segundo interrogatório terminou com a sentença de morte. Certa manhã, o velho apóstolo foi levado por um grupo de soldados ao longo da via Ostiense. Seguiram pela porta trigemina, passaram ao lado da pirâmide de Sérgio. A seguir, os carrascos que o levavam, deixaram a estrada e entraram à direita pela pastagem até o local onde ele foi executado. Hoje naquele lugar existe a Piazza Trefontane. Uma lenda romana, vou repetir, é uma lenda romana, conta que no momento da execução, se aproximou do apóstolo uma cega chamada Petronita, que lhe ofereceu um véu para vendar-lhe os olhos. Numa antiga porta de bronze da Basílica de São Pedro, no Vaticano, observa-se um relevo que mostra São Paulo devolvendo à cega Petronita o véu que ela lhe havia oferecido. Quando a jovem, diz a lenda, colocou o véu sobre os seus olhos, recobrou milagrosamente a visão. No local da execução, a cabeça do apóstolo tombou, decepada por um vigoroso golpe de espada. Os lábios de Paulo de Tarso, que só pronunciaram palavras ungidas por Cristo, se fecharam para sempre. De acordo com a opinião mais comum, Paulo sofreu martírio no mesmo dia e no mesmo ano que o apóstolo Pedro. Todavia, alguns estudiosos disputam se foi no mesmo dia, mas não duvidam que aconteceu no mesmo ano. A testemunha mais antiga, São Dionísio, o Corinto, afirma que as execuções foram, de fato, no mesmo dia, em locais diferentes. Na verdade, nós não temos certeza sobre a morte de Pedro em relação à morte de Paulo em termos de local e data. Sabemos que a carta segunda a Timóteo foi escrita quando Paulo vivia muito próximo da sua execução. Agora, quando você ler a carta de Paulo a Timóteo, você precisa ler em que momento Paulo escreveu. Foi em um momento em que ele estava se despedindo. Por isso que eu sempre digo que não é apenas uma carta, é um testamento onde Paulo está passando o bastão da liderança para o jovem líder que ele treinou para ficar no seu lugar. Não perca nenhum vídeo onde eu vou estar falando sobre liderança a partir de segunda Timóteo. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua observação, deixe a sua pergunta. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. E divulgue o meu canal para todos os seus liderados. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e nunca se esqueça que nenhum sucesso justifica o fracasso da família de um líder.